E aí meus queridos amigos, voltamos com o Ark Survival A gente vai dar continuidade aqui, eu vou tentar buscar mais outro animal aqui pra gente Porque a gente já tá com a Parasauro e o Dilophosaurus E como vocês podem ver, a gente tá dando uma evoluída aqui na nossa casa Eu queria fazer dois andares, mas ela vai ficar bem maior que isso, provavelmente, tá? Não vai ser só isso aqui não Eu coloquei algumas tochas aqui pra de noite, pra não ter que ficar usando minha tocha de mão E fiz, o que vocês podem ver aqui, fiz uma plantação média Tá crescendo ainda, tá difícil, tá demorando, tá? Mas tá indo É uma caixa de plantação média, tá? Irrigação a gente fez aqui, tá do ladinho aqui Coloquei sementes de cenoura, tá? Pra tá fazendo E é isso aí Basicamente aqui tá nessa questão aqui Tão evoluindo e é nóis, tamo juntão Então vamos lá Vamos dar sequência Eu vou de Parasauro, né? Porque andar ninguém merece Então vamos Com a Parasauro, que ela aguenta correr mais tempo também Vou ver o que eu posso pegar Eu não sei o que eu vou conseguir pegar Sei lá, vamos ver Eu deixei ela com passiva, né? Porque se eu tentar capturar algum bicho Alguma coisa, começar a atirar Ela vai querer atacar e ela vai acabar morrendo Então não dá, né? Vamos ver Eu fiz um pouco mais de... Ah, lembrando pra quem quer saber Os Narco Berries Que eu tinha falado que são difíceis de pegar Cara, são difíceis de pegar se você Usa o seu personagem Se você pega um herbívoro Como a Parasauro Ou como o Triceratops Não sei E tenta pegar Cara, é bem mais fácil Tá? Só pra constar Bem mais fácil, na verdade Porque ele vai... Ah, sai! É bem mais fácil Porque é um herbívoro, entendeu? Então tá acostumado já Ah, mano Não sei por que que esse negócio Ele quebra toda hora Pronto Você roubou de mim Ah, isso Bom, segue Tá nível 40 já Não lembro se vocês lembram, né? O nível que eu tinha pego É o Parasauro Mas agora ele já tá nível bem alto Eu tô vendo um Triceratops lá na frente É, só um mesmo Ele tá lá na frente Espero que seja só um Esteja sozinho mesmo Vamos ver Vamos ver com o que a gente pode fazer Aqui Espero que seja um nível um pouco baixo De certa forma Nível? Nível 1 Vamos ver se vai Eu não sei por que Os Triceratops Estão meio bugados Eu não sei se eu vou conseguir Capturar esses daqui também Sei lá, mano Estão meio bugados Ó, os outros vocês estão vendo Eles estão conseguindo Ha Nossa E aí, tio Agora você começa a fugir, né? Deu pra perceber, né? Aí, dormiu Mano, eu não sei como eu vou fazer isso, tio Tem que colocar a coisa lá pra ele comer Apaga esse bicho Mexendo o saco Aí, fica difícil Vou tomar uma coceda aí Vou tomar Vai! Ah, precisa que ele me atacar, caramba Ah, vai me atacar Ele quer me atacar Coloquei algumas coisas lá O que que é? Não tem mais aqui Vamos lá Vamos tentar não perder ele, né? É que com esses Triceratops Esperto, mano Fica muito difícil Acho que como eles viram que ele dormiu Eu não tenho muito Muita coisa Sei lá Bom, ficar longe Não quero Não quero atrapalhar isso Vocês viram que tá meio complicado Pra pegar, né? Não sei Vocês viram quanta coisa que eu demorei? Eu usei tanto Todas as minhas flechas A gente gastou em torno de 11 flechas E ainda É pedra, né? Pra atordoar ele Cara, ele era o que? O macho ou uma fêmea? Olha esse daqui Imagina pra pegar um nível 6 Esse bicho era o que? Tava no nível 1 Uma fêmea, cara É por isso Fêmea normalmente tem um pouquinho mais de vida Vai ficar meio complicado Mas isso é bom pra gente Se eu conseguir pegar ela, né? Eu não vou mudar o status do Aparaçauro agora não Vamos esperar Porque o Aparaçauro se eu mudar o status dele Tá com passivo Se colocar ativo de ataque Se alguém me atacar Ele vai querer atacar Ele vai morrer Eu vou morrer também Eu vou perder os dois Então não, né? Né, garotão? Né, garotinho? Vamos ficar suave, né? Você e eu aqui Suavinho Ih, se eu gostei Não Ih, ia falar Meu Deus do céu Não Vou pegar uma pedrinha Já evoluindo na casa Cara, a gente tá ficando bem forte O zoado de pegar um carnívoro Que vocês não devem estar querendo Um carnívoro um pouco maior É que é o quê? O carnívoro é um carnívoro, cara Ele vai tentar me comer, entendeu? Então aí vai ficar meio complicado Saca? Aí fica difícil Eu não tô a fim de morrer Entendeu? Vai ficar meio difícil Meio complicadinho Meio zoado E aí, como é que tá? É, tá mais ou menos, né? É, não tá muito bem, não 66 O zoado é que só deu umas porradas nele Os dois vão querer bater Isso só complica a minha vida, hein, tio Vai embora daqui? Caramba Você tá aqui nível? Pô, nível 3, mano Não vai dar, não Eu precisava dar umas porradas nele Pra tordor um pouco mais Pra durar mais A domesticação Vou esperar chegar mais pro fim E vamos ver como que vai Vou tentar pegar um pouco mais de item Quer ver? Eu já vou mostrar pra vocês Como funciona isso Ah, eu preciso de água Eu falei pra vocês que a parasauro Com a animal herbívoro Fica mais fácil de pegar item Em tanto semente, né? Pra vocês verem aqui, ó Ó quanto que a gente pega Só com uma bocanhada Olha isso 22 cinto berry Ó, narco berry A gente pegou 19 Enquanto eu consigo pegar Cinco Tipo, eu sozinho Entende? Então, cara Se você tiver um herbívoro Se você quer pegar narco berry Algumas frutas Cara, é muito mais fácil Você pegar com um herbívoro Ele te ajuda tanto a carregar itens Madeira Coisas mais pesadas Entendeu? Outro cerátox Que eu vou conseguir Espero eu pegar agora com vocês Ele ajuda um pouco mais Porque ele aguenta mais peso E ele tira mais Coisas Que o próprio Parasauro que a gente tá usando Então eu acho que é mais vantajoso Não sei Beleza Deixa eu dar uma olhada Olha quanto Ele pegou 72 Narco berry, cara 72, cara Mano, ele pegou muito Vocês terem noção Vou colocar mais Essa fruta que a gente tá colocando Só pra quem quer saber É uma das frutas Assim, mais As melhores, né Pra você conseguir domesticar Ibívoro, tá É o que? Não tô enxergando Majorberry Majorberry É melhor Tá, cara Te ajuda mais A conseguir domesticar Eu acho que a gente vai conseguir Tá em 47% Tá Tirando uma Um cochilo Espero que eu continue assim Vocês viram aí É bem mais fácil, cara Só você pegar uma paraçada Você consegue bem mais fácil Não é não, garotão Quanto que eu tenho de 1,7? Tá bom Não é não, tio? Ô, você tá correndo Tio, você vai pra onde? Garotinho Não anda umas cacetadas Ele vai Ele é lento Ele me deu 5 de couro Só, mas tá bom E é isso aí Apreciando a paisagem Estamos pegando mais Um Dinossauro Levou 40 Deixa eu dizer que ele já tinha levantado Esses bichos, cara Eu não sei porque eles ficam me tirando Não, sai daqui, mano Nossa, até a tela treme Ó o Dodô Cara, dá pra você domar esses bichos aqui também Tá, pra quem quer saber É só basicamente você atacar a shilling nele Ele vai cair, vai dormir Enfim, entendeu? Cara, isso aqui é interessante, tá? Pra quem gosta de fazer plantação Eu tô fazendo a plantação lá Eu preciso de fezes pra fertilizar Então, pra mim é interessante Lembrando pra você, cara Que tá novo no canal Tá assistindo pela primeira vez Já deixa aquele like Pelo menos pra dar aquela força no vídeo, beleza? Se curtiu mais ainda Se inscreve, tá? Compartilha se gostou também Beleza? Aciona o sininho de notificações Aí pra você não ficar por fora de nada Amanhã, lembrando Pra quem tá seguindo aí Tem vídeo novo, tá? Amanhã lança Jurassic World Evolution Cara, quem sabe Quem tá acompanhando Sabe que eu sou viciado em Dinossauro, cara Dragões Seres mitológicos Enfim Vai ter vídeo no canal, tá? Amanhã Provavelmente amanhã Mas a tarde Tá? A tarde pra noite Tá? Porque é nóis Tem que ser tarde pra noite Não dá antes A gente vai tá postando aí Então quem quiser já Fica ligado aí Que vai ter vídeo novo no canal Do lançamento Beleza? Vamos lá Vamos lá, garotão Segue viagem Quanto que tá o... Deixa eu ver aqui Peraí Aqui é a cela Normalmente a cela A gente coloca pra montar, né? Mas, cara Se você... A cela é interessante você colocar Mesmo naqueles que você não monta Entendeu? Mesmo naqueles dinossauros que você não monta, né? É interessante portar, tá? Pra quem quer saber Porque ela serve como um... Como uma defesa, tá? Ela serve como um escudo, uma defesa Esse dinossauro ele vai ficar rondando aqui Quando tiver esse cara deitado aqui Vai ser assim Não tem como fazer Não tem o que fazer, na verdade, né? Cela de Triceratops, cara Vamos ver aqui Provavelmente... Vai bastante coisa pra fazer Aqui, ó Cela de Trick É Triceratops, né? Não sei por que colocar um trick aqui 140 de couro, 80 de fibra O problema é só o couro, né? Ó, se vocês repararem, ó 12 pontos de engrama Armadura de 20 Então, ajuda Porque ela defende o nosso ser Entendeu? Coloquei nele também Por isso também, tá? Cara Pés E a gente tem que evoluir bastante ele Porque ele é um... Um dos dinossauros aqui Que a gente tem herbívoro No momento que... Resistem Tem mais ataque Vocês estão ligados O bom é que ele tá no nível 1 Quando ele levantar Provavelmente ele vai estar no nível maior Já Então é só a gente treinando ele Eu tô conversando com vocês Porque basicamente Quando a gente pega um dinossauro novo Então vocês estão ligados Como é que funciona A gente não pode sair de perto dele Tá? É outra dica pra vocês E... Provavelmente essas frutas Que eu coloquei pra ele Vão durar bastante Então quando ele acordar Ele já vai ter pra recorrer Um pouco da vida Tempo tá bem cagadinho Depois desse A gente vai ter que procurar Outro carnívoro Um pouco maior Só que tipo Apostar num carnívoro grande Grande Tipo grande mesmo Cara O próximo Só se fosse um velociraptor Cara Um velociraptor ia ajudar Saca? Porque... Carnívoro Carnotauro Outro dinossauro Um pouco maior Caraca No momento Provavelmente não ia dar não Eu tô aumentando mais a vida Do meu personagem Porque sei lá Que eu tô aumentando mais a vida dele Deixa eu ver Que liberou de novo aqui Opa Pistolinha Só que eu preciso de Metal fundido Eu não sei fazer metal fundido Não vou colocar nome não Deixa Freaky mesmo Eu não sei colocar nome Novo Então vai ficar assim mesmo Vão vazar Vamos lá garotão Ué Tá indo rápido Eu não entendi Por que que lá Quando a gente tava tentando matar Eles eles estavam lentos Agora parece que ele tá Numa velocidade normal Estranho né Com essa chuva A gente segue E é isso aí galera A gente pegou um triceratops Um trick Que tá escrito lá Eu não sei o que significa trick Mas eu sei Vamos por aqui Porque ele não é um Um ser humano né É mais rápido pra ele passar Então vamos por aqui Pra ele também deve ser mais de boas E chegamos Nossa plantação Deixa eu colocar um pouco mais de Depositar as fezes né E aí garotão Como é que você tá Cara Bem vindo ao time Garotinho Você cara Você fica suave aí Aqui Ordem siga-me Ah tá Ele já tava sem parar Sem pra Pra não seguir né Ah tá Vamos ver O que que eu tenho aqui Que é interessante pra mim Narcoberry E Talvez madeira E só né O resto eu já tenho bastante Ah é Calma tiozão Calma tiozão Se será tu Precisa é fogo Tio Beleza O bicho Ele é mais É mais par Vamos tentar fazer aqui Mais Eu tenho 84 Vamos fazer mais Algumas né Opa Vai dar 16 hein Bastante garotão Deixa eu guardar Essa Esse couro aqui Eu tenho pouco couro Na verdade Eu tenho 38 Preciso de mais Pra tentar fazer uma cela Pro triceratops 50 É quanto que é pra fazer pra ele Eu acho que é 80 né 80 80 80 ou eu brisei 80 Jesus Não Pera aí Não preciso vir aqui não Vem aqui Ô caceta Aqui não Vem aqui ó Aqui mesmo já tá bom Ah Aqui Yes Precisa de 140 Ai garota Pouco né cara Precisa de pouco Pouca coisa Muita coisa não Isso é louco Fazer mais uma parede A gente tá atrasado Em fechar esse lugar Mas mano É muito complicado Nossa senhora Essa estrutura que a gente Tá fazendo aqui É bem É bem dificilzinha hein Bem complicada Mas pelo menos Ela a gente vai Tentar manter por mais tempo Esse troço aqui ó Essa parede tem quanto de defesa 10 mil Existe bastante Não não Que demoliu o que Pegar a coisa né Porque a gente tá sem Eu vou colocar pra fazer mais A gente tem que começar A caçar mais dinossauro É Carne né Porque a gente tá sem ó Já zerei Deixa eu apagar Depois eu faço isso Deixa eu mexer aqui ó Fazendo as nossas Flechas Aí agora a gente tem bastante hein Mais Aí Precisa de que? Ahn Precisa de narcótico Beleza A gente tá com quantas flechas De atordoamento? 16 garotinho Estamos bem hein E você cara Deixa eu ver seu status 375 de vida Saúde tá boa Comida bastante Dano de combate É pouco Cara você tá bem ruim hein Você tá bem ruim Desculpa falar Mas você tá bem ruim cara Você só é grande Só isso cara Porque Meu Deus E resiste bastante Porque eu acho que o outro Padração tem mais vida Que você Se bem que ele tá no nível 40 Você tá no nível 1 né Mas beleza É tem mais Tem 400 Vamos Aumentar mais Minha montaria né Vamos deixar ele mais Com mais vida Vamos recolher esse daqui Deixa eu ver você Como é que você tá Tá suave? Tá suave né? Cara você Só sai de cima da minha Da minhas coisas né tio Vem pra cá vem Que susto mano Escuto uns barulhos do nada E eu Caramba o que tá acontecendo Essa tartaruga Esse cara Tudo é revoltado Vai embora Se eu colocar eles Para atacarem Essa tartaruga Eu acho que Todo mundo morre Esse bicho aqui Tem muita vida Tem um mil Mil de vida Eu acho Em parte do nível 5 Ele chega a mil de vida Sei lá Beber uma água Beleza É É É nóis Deixa eu ver aqui Pegar um pouquinho mais de pedra Agora a gente tem que começar a se aventurar um pouco mais pra dentro Que eu não sei o que tem mais pra lá Pra lá Eu sei o que tem Vamos dar uma olhada já Pra lá Eu tinha visto um Triceratops não Um espinossauro Só não sei se Ele não tá mais lá na verdade né Porque eu já tinha olhado Ele não tava lá não Só que pra gente começar a domar carnívoro de novo Preciso de carne Depende do carnívoro que eu quero domar Preciso de bastante carne na verdade Ó Tem um carnívoro ali Só lá Ali também A habilidade da Parasauro de localizar é muito boa Não sei se O que é isso? Eu sei que tinha alguma coisa aqui Eu acho que estou sendo enganado Seu instinto aí para Sauron está muito bom não Dá para seguir por aqui Só que eu acho que com esse Com o Parasauro eu acho Para a gente subir não é muito bom É garoto é zoado É zoado A gente subir Cara é que a gente tem que se manter mesmo Como a gente está jogando no solo É zoado Mas para lá provavelmente Deve ter mais alguma outra espécie Deve ter provavelmente um rator Alguma coisa do tipo Ou algo relacionado Porque a gente vai para o meio da mata Então Provavelmente Entendeu? Mas Vamos seguir aqui Deixa eu ver Vamos deixando por aqui Então a gente vai finalizando por aqui o vídeo A gente Deu uma evoluída Enfim Na nossa casa A gente arrumou algumas coisinhas Mostrei para vocês Basicamente Como é que funciona Vocês estão ligados agora Para pegar Narcoberry Quem quer fazer Narcótico Quem quer fazer flecha De sonífero Tranquilizante Cara Pega um herbívoro Tenta fazer isso Eu aconselho pegar o Parasauro Que é mais fácil Em questão de ele não te atacar E mais rápido E faz da maneira que eu te falei Você consegue mais rápido Entendeu? Pegar os itens Então Eu aconselho Beleza? É nóis Eu agradeço a audiência de vocês Obrigado Um abraço Valeu Tchau Tchau